Música Chelsea, da aristocracia e de quem tem dinheiro. Saímos da estação Sloan Square, é a única estação que serve essa área. Essa estação tem uma história, quando foi construída e terminada em 1688, 3 mil empregados para terminar no Natal. Tem um grande cano e lá dentro tem um dos rios subterrâneos de Londres. Nasce em Hampstead no Norte e desemboca no rio Thameson. Sloan Square forma o limite entre a área que pertence à família de Cadogan e à família de Westminster. Essa ponte belíssima mostra num relevo o rei Charles II, que estava no trono nos anos de 1661 e uma das amantes dele, Nell Green. Nell Green tinha uma casa em Chelsea. E ela está aqui porque ela também, não só porque ela tinha uma casa aqui, era residente, mas ela apoiou e fez com que o rei abrisse um hospital, uma casa de aposentadoria para os soldados, Royal Chelsea Hospitals. Royal Corsairs é famoso por ter peças da esquerda, não convencionais, e teve um grande papel na abolição da censura, estabelecida no final dos anos 1700, quando uma peça satirizou o rei Jorge II e o primeiro ministro, Roberto Walpole, estabeleceu que todas as peças tinham que ser censuradas. Em 1968, finalmente foi abolida. É um dos teatros mais populares fora do centro de Londres. Royal Trinity is London Square, considerada a catedral para Arts and Crafts. Arts and Crafts é um movimento do final do século XIX, então no final de 1800, e um dos líderes era William Morris, e era uma reação ao período da Revolução Industrial durante o Reino da Rainha Vitória. Vitral belíssimo por William Morris e Edward Bourne Jones, artistas desse movimento Arts and Crafts. É a única loja de departamento em Chelsea, Peter Jones pertence à rede John Lewis. Peter Jones era o dono original dessa loja. A lenda é que John Lewis, na hora do almoço, pegou um ônibus com 20 mil libras no bolso e veio e comprou a loja de Peter Jones. Construído na década de 1930, revolucionário para a época, porque tem o que se chama Glass Curtain, que não pesa na estrutura. É uma técnica que veio da Alemanha. Vamos entrar em Duke of York Square. Nós vamos ver que aqui nessa área de Chelsea, a Cadogan State, ou quem controla o desenvolvimento, eles não gostam de rede. Então, você não vai achar nenhum Starbucks aqui ou Café Nero. Esses prédios que vocês veem aqui ao nosso redor, foram construídos no início de 1800. Duke of York, escola militar para meninos e meninas, ao redor de 700 meninos e 300 meninas para filhos de soldados. Em 1999, as crianças saíram e esse prédio foi usado para o que a gente chama de Territorial Army. É uma parte do exército que é voluntária. Em 2008, Carlos Sachi abriu a Galeria de Arte Contemporânea, fantástico, para vir visitar. É gratuito. Tem uma escola nessa quadra, tem uma loja de produtos orgânicos que servem à família real. Então, tem o que a gente chama Royal Warrant. Han Sloan, ele era um grande colecionador, um médico também. Ele colecionou mais de 71 mil itens, espécies naturais, livros, manuscritos. E ele queria doar toda a coleção para formar, ficar-se junto depois da morte dele. E que fosse mostrada na casa dele em Chelsea, na grande mansão. Em retorno, o governo pagava um quinto do valor para a família, os herdeiros. O governo pagou, mas não ficou aqui em Chelsea, ficou no que é o British Museum hoje. Ele foi médico na Jamaica e lá ele via que as mulheres nativas davam chocolate amargo para as pessoas doentes. O que ele fez? Ele misturou com várias coisas até que ele descobriu a receita de chocolate com leite. Ele comprou a Manor of Chelsea, então a casa era uma mansão, na verdade. E essa Chelsea Manor foi construída pelo rei Henrique VIII, aquele nosso rei famoso com seis esposas. Não todos ao mesmo tempo, uma de cada vez. Foi vendido e passado para outras pessoas até que o Hans Lohan comprou a Chelsea Manor do Henrique VIII. Royal Avenue, Avenida Real. Então, é uma transversal da Kings Road. A Avenida Real foi construída pelo rei William III no final dos anos de 1600. A ideia do rei é que ele viesse de onde ele morava, que é a Stone Palace, até o Royal Chelsea Hospital. O projeto nunca terminou. Então, Royal Chelsea Hospital direto na nossa frente. Essas casas são típicas do período georgiano. Georgiano, ou Georgian Periods, significa um período dos reinados dos quatro reis George. O primeiro em 1714, e o último já no início de 1800. Então, quatro andares. A janela do primeiro andar é maior e elas vão ficar menor, menor. Você é bem quadradinha no último andar. O primeiro andar se chama Piano Nobili, uma palavra italiana. Então, era a peça nobre. Era onde você recebia os seus convidados. Um subsolo, que era a área da cozinha, e é onde se lavava os pratos e a sujeira. E uma área de armazenar carvão, que em geral era embaixo da calçada. Se vocês estiverem caminhando numa área onde tem casas do período georgiano, na calçada, olhem, tem uma tampa de ferro redonda, e ali era onde se colocava o carvão. E aí a tampa encaixava e ninguém podia roubar o carvão. E elas são esculpidas com vários desenhos diferentes. Então, essa avenida é belíssima, com as árvores. Agora é inverno, não tem folha, mas isso aqui são a London Plain Trees, os plátanos típicos de Londres. E aí a tampa encaixava. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto